Fala galerinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o João Pedro. Galera, o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí a como que se atira no lag no GTA Samp, beleza? Já avisando que esse lag do tiro pode variar de cada servidor e do seu ping, beleza? Então eu estou aí hoje com o mano Rafael Diogenes, beleza? Diogenes na verdade, ele vai estar ajudando a gente aí para dar a demonstração, demorou, a gente vai estar aí tirando um X1 de DK aqui em cima do prédio e eu vou estar ensinando para vocês aí como que funciona esse tiro no lag, beleza? Porque muita gente tem dúvida, muita gente às vezes morre e fala que o cara está de hack, que o cara está lagado, entendeu? Deixa eu desligar esse telefone aqui que ele vem enchendo o saco, pô. Aí, celular off, beleza? Então é isso aí, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like por favor, compartilha com os amigos aí, beleza? Estamos aí no servidor PowerZone, beleza? Foi divulgado aí no último vídeo do canal, beleza? Link vai estar aí na descrição do vídeo. Então vamos aí mandar um salve aí para a galera aí, Manuel, Júlia, Emanuel, Luan, Esparta, Salmo, Silvana e o Rafael. Mandando também um salve aí para o parceiro Butera, para o parceiro Renato, parceiro Ítalo, parceiro Mateus e para o mano Paulinho, nosso querido Paulinho e outras pessoas aí que eu posso estar esquecendo aí, tanta gente, cara, meu pai Bob, o parceiro Rony, beleza? Beleza? Vamos então mostrar aí como que funciona, beleza? Deixa eu mandar dar um salve aqui para o cara. A gente vai estar aí começando então a demonstrar para vocês como que funciona aí esse tiro no lag, beleza? O cara já está lagado ali já, ó. Conta aí, vamos contar para começar. Deixa eu explicar primeiro como que funciona o tiro. Deixa eu avisar ele aqui. Pera aí, eu vou explicar. O tiro no lag nada mais é. A pessoa vai estar andando e a gente vai estar atirando, no caso assim, por exemplo, a pessoa está andando para cá, a gente vai estar atirando sempre assim na pessoa. Nunca na pessoa, para tentar acertar a pessoa. A gente vai estar atirando na frente dela. Esse aí que é o famoso tiro no lag, entendeu? É você atirar, por isso que fala no lag, você não vai atirar tipo na pessoa para você estar matando ela. Você vai estar atirando sempre na frente da pessoa, acertando o tiro, entendeu? É sempre na frente da pessoa, não, tipo, estar mirando nela e estar atindo. Você viu? Acertei e não arrancou nada. Você vai ter que acertar. Aí, ó. Eu acertei na frente e acertei. Entendeu? Deixa eu reviver ele aqui. Beleza? Vou começar aqui a contagem. Um, dois, três, gol. Aqui, pessoal, ele também manja já de atirar no lag, beleza? Varia do servidor e do seu ping, como eu falei. Demorou? Dei um teco nele lá, tirando no lag dele. A vida da criança descendo. Vamos lá. Deitei. Deitei no lag ele. Vocês viram? Eu não acertei um tiro nele, nele em si. Viu? Eu acertei todos os tiros à frente dele. Vamos ver se ele vai querer mais um. Isso que é atirar no lag, demorou? Você não vai atirar no personagem da pessoa. Você vai atirar sempre pro lado que ele tá correndo. Entendeu? Ou andando. Eu sempre dou essas ameaçadas pra ver se ele fica a criança. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Em alguns lugares isso aí é comigo. O método do servidor que é permitido esse número. Varia do servidor. Depende do servidor. Tem servidor que nas próprias regras dele já fala. Não é permitido no lag, não sei o que, não sei o que. Não é permitido isso, não é permitido aquilo. É, tem que atirar no lag aqui pra você acertar. Se é atirar no cara, você não acerta, entendeu? Então, como eu disse, varia do seu ping. Meu ping tá 286. O dele tá 289. Meu ping varia entre 280, 90 e 310. O dele até que tá baixo, né? Então, vamos ver. GG mais uma, vamos ver. Melhor de 3. Ativar o bate-papo aqui. Beleza, hein? Tá 2x0 pra mim, então. Vamos lá. Isso é atirar no lag. Não tem segredo nenhum, pessoal. Você atira na frente da onde o cara tá correndo, entendeu? Ah, entendi, tá. Apertei errado. Ah, mentira. Vocês viram? A diferença, o maluco tava aqui, eu atirei aqui e deitou ele aqui. Isso que é atirar no lag, demorou? Por que no lag? Porque no lag, por exemplo, ele tá correndo. Por exemplo, numa pessoa que tá correndo, na vida real, você não vai conseguir acertar o tiro nela assim. Ela tá correndo, você vai acompanhar nela e vai acertar o tiro. Não, a bala vai ficar pra trás dela. Então, você tem sempre que atirar na frente da onde ela tá indo pra bala acertar nela. Isso que é atirar no lag. Demorou então, galerinha? Isso aqui foi meio que um tutorial, porque tem muita gente que não sabia, né? A gente tem muita gente que não sabia disso, entendeu? Então, isso aí foi meio que um tutorial aí pras pessoas que tinham dúvida, pras pessoas que não sabem como que é no lag, como que funciona e o que é. Cadê seu lag? Entenderam? Então, esse daí foi o vídeo, beleza, galerinha? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí que não sabiam o que era. Espero que tenha ajudado muita gente aí a ajudar o que é também, ajudar a ter uma índole melhor do que é o no lag, como que faz o no lag, se é permitido ou não. Vocês viram que não tem segredo nenhum? É bem simples, é só você atirar na frente da pessoa, se a pessoa tá indo pra cá, você atira na frente, se tá vindo pra cá, você atira pra cá. E também varia o jeito que você tá andando. Por exemplo, a pessoa tá correndo pra cá, vem andando pra cá, pra bala fazer meio que aquela curva e ir na pessoa. Se a pessoa tá correndo pra cá, você corre pra cá e vem aqui. Por exemplo, anda aí, vamos ver se ele coopera aí. Por exemplo, ele tá correndo pra cá, a gente vai vir atirando assim, ó. Porque se a gente for vindo assim, o tiro vai continuar. Entendeu? Aí se a gente vir pra cá, ele vai voltar nele, entendeu? Então sempre a gente acompanha. É aí que eu tô... Aqui, ó. É pouca coisa de diferença. Se for, por exemplo, daqui, é mesmo... Aí, ó. Vocês viram? É pouca coisa de diferença. Beleza? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Forte abraço a todos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Loga aí no nosso servidor PowerZone, beleza? Tá aí na descrição do vídeo. Demorou? Tu gosta de ver no show. Um salve de novo aí pro mano Rafael aí. Valeu pela colaboração, pela participação. E é isso aí, rapaz. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. E é nóis, galerinha. Valeu! E é nóis, galerinha. E é nóis, galerinha.